Hei amigos, aqui quem fala o Goodenote trazendo mais um vídeo para vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Ponteo aqui no canal. Estou trazendo aqui de novo Eorg.io, um game onde devemos fazer construções, upgrades e se proteger das ordens de zumbis. Então vamos lá, primeiramente eu tenho que construir a nossa base, que é o centro de tudo. E aqui nós temos vários minérios, o verde é a madeira, o vermelho aqui na verdade quase rosa né, nós temos aqui os minérios. E também nós temos aqui, isso daqui seria urânio eu acho, urânio, temos pedra e tudo isso são recursos que a gente vai usar para fazer nossos upgrades, fazer nossas armas para se proteger dos zumbis. E este game agora ele está com uma versão na Steam, que é o que eu estou jogando aqui, ele me mandou uma chave ao criador e eu falei vou gravar que eu quero mostrar para a galera porque esse jogo é sensacional. Então vamos lá, eu vou construir aqui galera, porque aqui acho que está bom né. E agora nós precisamos colocar a mina de cristal, eu vou colocar bem aqui. E precisamos também fazer o transportador, na verdade como já está próximo da base não precisei colocar o transportador. Então vou colocar outra mina de cristal aqui, eu não consigo colocar aqui de lado, ah coloque ao lado de um cristal tá, mas então não pode colocar na diagonal. Então vou colocar aqui e vou colocar o transportador tá vendo? E isso faz com que os minérios sejam minerados e vão para a base. E isso seria então os nossos pontos para fazer upgrades. Então o que a gente está pegando é os cristais para fazer as melhorias. E também nós temos aqui a mina de ferro, que a gente vai precisar muito no futuro para fazer bola de canhão. E o canhão? Na verdade o canhão a gente usa os nossos cristais aqui, mas a bola de canhão é muito importante, porque a gente vai usar para fazer os tiros né, para enfrentar as hordas de zumbis. E aqui temos como aumentar a velocidade, isso que é o legal do game, que a gente pode aumentar a velocidade. Só que tem um problema também, se não tomar cuidado, você pode acabar enfrentando uma horda de zumbis muito forte e acaba se ferrando aí por causa disso. Então eu vou colocar aqui mais uma bala de canhão aqui embaixo. Será que eu posso colocar outra mina aqui? Eu vou colocar uma mina longe aqui e vou colocar aqui ó, ligado tá vendo? Só que eu preciso ligar ele com a fábrica, então eu vou colocar mais um transportador aqui. Daí ele vai mandar para a fábrica de bola de canhão e a bola de canhão vai distribuir para os nossos canhões, tá vendo? E a nossa base é só recebendo os cristais. E beleza, o jogo é salvo automaticamente, você pode salvar também. E nós temos também o ranking de dias que você consegue sobreviver. Porque eu tô vendo ali, o primeiro colocado sobreviveu 72 dias, eu tô no segundo. Então, vamos nessa. Eu não vou conseguir passar ele hoje, porque é um pouquinho demorado, né? Não muito, porque a gente pode acelerar o tempo, mas tem muita coisa para fazer nesse game. Então deixa eu acelerar um pouquinho o processo aqui. Por quê? Eu preciso de 850 para fazer upgrade na nossa base e liberar as próximas construções e também as próximas melhorias. Então se eu acelerar o tempo não tem problema, porque a gente vai conseguir eliminar eles aqui. Infelizmente nós perdemos aqui o transportador, mas nenhum problema. E beleza, agora eu consigo fazer aqui a melhoria. E com essa melhoria eu consigo... Vou até colocar mais um canhão aqui para proteger, né? Porque foi bem serelepe aquilo. E eu consigo colocar mais mina de cristal agora. Então eu vou aproveitar que tem aqui, ó. Já vou fazer aqui, ó. E daí a gente duplica, né? Essa mineração aqui. E triplica aqui. Vai ficar agora 4 vezes a mineração sendo transportada para a base. E agora eu posso também colocar mais mina de ferro. Eu podia ter colocado aqui. Eu vou vender esse daqui. Vou vender esse daqui também. E vou colocar aqui, ó. Para que se preocupar, né? Se a gente pode colocar aqui. A gente pode colocar vários, tá vendo? E agora eu preciso fazer uma ligação aqui, ó. Porque senão não vai dar certo. E eu preciso também... O problema é que, assim, se o zumbi encostar, ele explode a sua construção, tá vendo? Eu já perdi aqui uma construção que tinha aqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora estamos aqui fazendo... Eu preciso de outra fábrica de bala de canhão. Vou colocar aqui no meio, ó. Perfeito. E agora eu consigo fazer melhorias por 250. Então eu vou melhorar aqui. O que a gente pode melhorar aqui? Primeiro vamos melhorar a nossa mina de cristal. Porque daí a gente vai ganhar mais cristal. Melhora cristal. E ganha cristal. E assim vai. Deixa eu aumentar o tempo. Amentamos o tempo. Vamos melhorar aqui. E vou começar a melhorar agora os nossos canhões, galera. Que é muito importante. E, ó. Já vamos enfrentar aqui a horda. Cadê? É o dia 4 agora. Tá vendo? Os zumbis todos foram eliminados. Não sobrou um para contar a história. Deixa eu melhorar aqui agora as nossas mineradoras de pedra. Porque daí a gente vai ter uma melhor fabricação de bolas de canhão também. Para mandar para nossos canhões aqui, né? Tá. Como que está as coisas? Deixa eu colocar mais uma ligação aqui. Porque eu acho que está tendo um desperdício ali à toa, né? E a gente pode colocar também os muros, galera. A gente pode colocar muro aqui, ó. Se a gente quiser, a gente pode colocar os muros aqui para proteger. Por enquanto, acho que assim está bom. Acabou basicamente tudo que eu tinha, né? O único problema é que fica essa parte aperta aqui. Mas eu acho que está bom assim por enquanto. Agora eu preciso de dinheiro para melhorar minha base mais uma vez. Eu preciso de 2 mil. Bom, agora temos um muro. Está protegido. E é um muro assim que não é aquelas coisas bonitas, mas dá para o gasto, né? Dá para proteger por enquanto. Na próxima fase que eu vou entrar agora, que é o de 2 mil, eu vou conseguir fazer aqui o corte de madeira. Que a gente vai entrar na parte da colheitadeira aqui, tá vendo? Vou mostrar para vocês. Beleza. Agora com a colheitadeira eu consigo pegar madeira. E pegando madeira... Deixa eu fazer mais uma ligação aqui. Pegando madeira eu consigo começar a trabalhar com a nossa serraria. Nós temos aqui. Eu vou deixar a serraria bem aqui no meio, porque... Além dela estar aqui, a gente consegue fazer isso daqui, ó. Aí temos uma ligação aqui, ela trabalha aqui, tá vendo? O único problema é que a gente precisa de algo... Para que a madeira seja trabalhada, né? Deixa eu melhorar aqui o nosso corte de madeira. Você consegue fazer uma base muito mais bonita que a minha, tá galera? Se você se dedicar em deixar ele mais bonito, você consegue. E agora eu consigo fazer agora nível 3 de upgrades. Então eu já fiz aqui na parte da mineração de cristais. Que eu acho que é o mais importante agora. E depois a gente faz aí dos canhões. Que tá 400, tá um pouquinho caro, hein? Mas é muito importante. E bom, daqui a pouco eu consigo trabalhar com torre de flechas. Eu só preciso ter fábrica de flechas? Ou não? Coloca uma fábrica... Ah, eu preciso de fábrica de aço. Vou colocar aqui no meio então. Bom, a fábrica de aço então ela pega a pedra e pega a madeira. E daí a gente consegue fazer a fábrica de flechas. Fazendo a fábrica de flechas a gente consegue colocar aqui as nossas torres de flecha. E assim a gente consegue... Vou fazer mais umas ligações aqui. Começa a ficar um absurdo, galera. Começa a ficar porque tá muito apertado onde eu tô aqui. Então fica todas essas linhas. Mas isso daqui é só pra indicar onde está. E dá pra ver que tá recarregando por causa da barrinha que fica em volta. Vamos melhorar aqui as nossas torres. Bem caro, né? Mas é necessário. Vou melhorar aqui também. Eu preciso melhorar essas coisas aqui. Urgente! Melhorar a fabricação de madeira. Que é a nossa serraria, né? Fazer as árvores serem processadas. O corte aqui também. 500, deixa eu aumentar a velocidade. Porque a melhor coisa é quando você aumenta a velocidade aqui. E vai rápido o processo. Tá, todos os nossos canhões estão em níveis muito bons. As felices são muito poderosas. Elas são mais fortes, eu acho, que os canhões. E depois vai começar a ficar apertado aqui pra trabalhar aqui, hein? Eu acho que a gente vai precisar depois... Tá aumentada, com certeza. Deixa eu melhorar aqui meu arco e flecha. Torre de flecha, na verdade. É que tem o desenho de arco e flecha aqui, né? Maravilha. Quanto que tem esse daqui? 500? Vamos trabalhar com a madeira, já que a gente tá fazendo aí bastante munição. Vamos fazer com que fique muito bom. Está ficando perigoso. A próxima onda irá conter um zumbi-chefe. Esses são realmente poderosos e podem derreter sua base em segundos. Chefes vão aparecer a cada 10 ondas. Ficam muito mais difíceis quanto mais você sobrevive, né? Então, ok. O zumbi-chefe vai chegar daqui a pouco. Todos os meus armamentos estão preparados. Com ótimos pontos. E vamos nessa, então. Pode vir, chefão. Deixa eu melhorar isso daqui. Acho que dá tempo. Deu tempo, galera. Agora eu tô com as nossas torres de flecha nível 3. Que está excelente. Tá tudo muito bom. Eu só preciso fazer... Temos mais uma mina de ferro aqui. Tá. Dá pra colocar mais uma dessa daqui também. Deixa eu ligar ela aqui. Melhorar totalmente. Dá pra colocar aqui também. Ó o chefão. O chefão... Nossa, o chefão quase destruiu aqui. Quase. Nossa, eu ganhei muito ponto, galera. O lado bom é que eliminamos o chefão e a gente ganha muito cristal, né? Nossa senhora, que delícia. Fiz o upgrade e agora a gente foi pro nível 4. E vamos nessa. Temos... Ah, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Isso é muito importante, galera. Muito importante. É que como eu fiz o tutorial antes de gravar, então ele não me avisou agora. Aqui temos a árvore de habilidade, que é muito importante. Com a árvore de habilidade, você consegue mais danos nas torres. Dano no canhão. Dano na torre de flechas. Dano do raio. Vida do muro. Vida de todas as construções. E a velocidade do transportador. Que isso daqui é um dos mais importantes, né? Deixa eu ver. Zumbis ignoram os terpulsadores e podem dar sobre eles. Cinco pontos. Eu vou comprar esse de um ponto primeiro. Primeiro das fábricas. As construções. O dano do canhão. O dano da flecha. Quantos pontos? Eu tenho dois pontos ainda. Ah, vou colocar aqui. E assim você vai melhorando, galera. É muito importante isso. Muito importante. Não pode esquecer isso daqui. Deixa eu colocar aqui, então, a melhoria em todas as nossas construções. Porque eu tenho um ponto pra isso. E depois eu tenho que colocar mais construções ainda. Então essa daqui é a nossa primeira base, galera. Eu não posso fazer outra base, né? Não posso fazer outra base. Tudo bem, então. Vou colocar... Não tem nenhum canhão aqui embaixo. Então vou colocar aqui. Vou melhorar todos esses daqui que eu coloquei. E temos que melhorar já pro ouro, né? É que eu não tenho ponto suficiente ainda. Então vou melhorar os que dá. Tá, eu preciso expandir isso daqui. Porque senão eu não vou conseguir avançar nas minhas melhorias. Então o que eu vou fazer? Vou puxar mais um aqui. Eu precisava de pedra, né? Tá, então vou colocar aqui assim. Vou colocar um muro aqui. Vou colocar mais um muro aqui também. Esse daqui eu vou vender. Porque eu preciso de espaço aqui. Vou colocar duas mineradoras. Apesar que eu precisava de tudo aqui, né? Vamos ver. Vou colocar um canhão aqui em cima. Eu espero que tenha como carregar. Acho que sim. Tá tranquilo, galera. Tá carregando tranquilo. Bom, aqui eu vou precisar ligar tudo. Vou precisar vender essa parte. Porque eu preciso desse espaço. Preciso dos quatro lados. Acabei de falar isso e coloquei errado aqui. Mas tudo bem. Deixa eu vender aqui. É só apertar X. Segurar o X e apertar. Tem as teclas de atalho. É mais fácil. Bom, colocamos aqui em tudo. Eu fiz uma ligação aqui, mas eu acho que essa ligação... Deixa eu terminar com todas essas ligações aqui. Aí, agora sim, ó. Ligou os quatro, tá vendo? Porque daí não fica muita ligação. Não tem necessidade disso. Aí, aqui no meio, eu vou colocar uma fábrica... Deixa eu ver. Vou colocar uma fábrica de bola de canhão aqui já. Deixar todos muito bem equipados aqui. Porque eu tenho bastante ponto. Deixa eu ver. Esse daqui de cima... Ok, vou deixar todos brancos primeiro. Porque é o que dá agora, por enquanto, né? A nossa flash, ela tem uma distância muito boa. E eu tenho que colocar mais esse daqui também, ó. A mineração, galera. Porque daí a gente consegue muito mais dinheiro. Que eu falo dinheiro porque... Não sei, eu tô todo mundo se mais falar dinheiro. Mas é os cristais que é o que a gente faz upgrades, né? Deixa eu melhorar já eles. Deixar eles top. Porque daí é só sucesso. Quantos dias será que eu consigo sobreviver nesse game, hein, galera? Então, se vocês vão querer mais episódios... Deixa aí o like e deixa nos comentários. Que daí eu trago mais episódios pra vocês. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Eu parei aqui no dia 14. E se vocês querem mais episódios, deixa nos comentários. Vamos ver o que eu consigo fazer. Nossa, se vocês analisarem, eu fiz aqui o Mickey. Olha isso. Eu construí o Mickey. A minha base é a cabeça do Mickey. Olha que interessante, né? Então, deixa aí nos comentários se vocês querem mais episódios aqui. Sobrevivendo a horda de zumbis construindo a minha base. E se vocês querem, deixa aquele like. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço e... Falou!